Música Salve galera, toco las paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Um bug maroto, para quem não sabe, ele já é muito antigo já, tá galera? Ele é um bug secreto aí no canal durante bastante tempo Eu vou atualizar eles para vocês aqui, tá? Eu acabei de gravar um vídeo aqui, galera, mostrando como que faz para mudar as vantagens aqui da Eva Tá vendo? Ela dá uma vantagem aleatória e aquela vantagem azul também aleatória Essas vantagens aqui, galera, você consegue mudar ela, tá? Eu vou gravar um vídeo separado também, formando sobre todas as vantagens do laboratório Tem um print muito legal aí, o grande J, ele sempre compartilha nos grupos aí Então é interessante você fazer parte dos grupos aí para se manter informado sobre as novidades do jogo, tá galera? E vamos adicionar esses recursos aqui, ó Vamos lá, vantagem da Eva Olha aí, perfeito, deixa eu ver aqui a vantagem Já sei, ela vai aparecer um bracinho assim Eu mudei, eu gostei dela Qual que é o nome da habilidade, ó? É essa confiança E essa daqui, vantagem aleatória Então a gente consegue mudar Se caso você recebe... Eu mudei essa daqui, tá galera? Primeiro ela veio uma lá de cura Eu não curti ela muito não Porém, como ela é um bug secreto, tá galera? Vamos ver aqui primeiro a vantagem que ele entrega, tá? Muito boa Eu não tinha visto essa daqui ainda Vou até estar utilizando ela Vou tirar esse tesouro aqui, ó Vou colocar a confiança, tá vendo? A cada novo setor aumenta em 3% o seu dano causado E eficácia de mantimentos médicos, tá galera? Muito legal isso daqui, tá? Esse bug, galera Que ele muda as vantagens da Eva aqui Ele é secreto Por isso que eu falei que ele já tá funcionando já Há bastante tempo, né? Então pra você ter acesso E ao vídeo ensinando Que eu gravei ele atualizado aqui Mudando essas habilidades aqui, tá? O gravei ele atualizado É só você entrar no grupo, tá? Que tá na descrição aí Tem o grupo do WhatsApp, beleza? Só entrar Pode me chamar no PV também, tá? Pode marcar nos grupos Pode chamar alguma DM ali Manda mensagem no grupo lá Que tem uma lista aí com os bugs, beleza? E tem esse daqui Do laboratório pra você Em especial E entre outros aí, tá bom, galera? Na aba do Discord também Se caso você não tem o WhatsApp É só você ir na guia Que vai estar escrito avisos, tá? Ali tá todos os bugs ali Secretos, tá? Facebook, página Grupo do Facebook também Telegram Tudo aí na descrição Pra você poder entrar Interagir Tem gente, galera Que eu já vi comentar Que tem dificuldades Aqui em achar os grupos Na descrição Então vou mostrar pra vocês aqui Os grupos, tá? Onde você encontra Vou até clicar aqui E mostrar pra vocês, beleza? Pra não ter... Mano, é todo vídeo Onde que eu entro nos grupos? Sendo que eu sempre falo, né? Você vai clicar no vídeo, tá, galera? Qualquer vídeo do canal Olha aí Já aproveita e deixa o likezão Tá? Você vai clicar aqui, ó Tá vendo? A descrição do vídeo Mostrar mais Mostrou mais, galera Todos os grupos estão aqui, ó Canal da Twitch Discord Grupo do Facebook Grupo do WhatsApp Pré-acesso à família Last Day Tá? Ó Grupo do WhatsApp Família Survival Telegram, beleza? Link para todos os grupos Você vai clicar aqui Tá tudo separado, tá, galera? Eu não consigo ver a dificuldade Em encontrar os links aí Para os grupos, tá? Então Decidi trazer aqui no finalzinho do vídeo Mostrando pra vocês aí Como que é simples, beleza? Então deixa aí nos comentários, galera Um comentário bem legal aí Considere deixar o likezão também Pra fortalecer A gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Grande abraço E fui! Valeu, galera Sucesso! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.